A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, estamos encerrando o ano de 2021, o último culto de missões nesse mês de dezembro e nós vamos orar por duas nações. Mas antes, eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, Salmos 116, no verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Foram dois anos que passamos um grande desafio esse período da pandemia e lendo esse versículo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, eu posso também dizer que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem feito por nós. A missão desafio desfruta dessa graça, dessa bênção, porque nesse período todo, a boa mão de Deus sustentou cada projeto. Hoje nós vamos orar pelo Haiti e pelo Peru. A missionária Leilça, como diretora de campo no Haiti e o pastor Eurico, como diretor de campo no Peru, eles vão testemunhar agora das maravilhas de Deus nessas paz e paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Eurico Tevez e estou passando aqui para convidar a todos vocês, queridos irmãos, queridos pastores, querida igreja do Senhor Jesus, convidá-los para que nesse mês de dezembro, convidá-los a orar e interceder em favor da obra missionária no Peru. Para a glória do Senhor, o trabalho tem se estendido em comunidades, nos povoados, a nossa equipe está enganjada na missão de levar o Peru para Cristo, mas não podemos sem o teu apoio, sem o teu momento de intercessão diante de Deus. E eu convoco você para que nesse mês, com muito carinho, você considere o clamor diante de Deus. Os nossos pedidos de oração para esse mês, para esse tempo, é que Deus possa levantar obreiros nas igrejas, que Deus possa despertar o seu povo e que eles possam se enganjar no reino do Senhor. É isso. O principal motivo é esse, que Deus levante obreiros, seja aqui no Peru ou que venham de repente através do treinamento, de missões. Então eu convoco você para isso. Eu tenho certeza que Deus fará ainda muito mais para a glória do Senhor. Um grande abraço. Olá, irmãos. A par do Senhor Jesus. É com muita alegria que venham aqui compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito aqui no Haiti. Além dos projetos que vocês já conhecem, que nós desenvolvemos aqui, esse ano nós começamos o projeto Jantar nos Orfanatos, no segundo orfanato, para a glória do nome do Senhor e pouco a pouco nós estamos avançando e orando, crendo que o Senhor nos dará condições para que todos os orfanatos tenham a terceira alimentação. Começamos também o projeto EBD nos Orfanatos com o primeiro orfanato. Todos os domingos nossas crianças estão recebendo a palavra do Senhor e temos a certeza que elas estão crescendo na graça e no conhecimento. Queremos pedir a vocês que estejam orando por esses projetos e por outros que estão no nosso coração e que temos o desejo de dar início no próximo ano. Queremos pedir também que vocês estejam orando pela festa de Natal que vamos realizar nesse mês, pelo congresso de todas as crianças, né? Congresso, o grande encontro dos orfanatos. Nós agradecemos a Deus por tudo que ele fez nesse ano e por tudo que ele ainda vai fazer. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, agora que a gente ouviu a missionária Leílcia e o pastor Eurigo falando da grandeza de Deus nessas nações e também dos grandes desafios, vamos orar, vamos clamar por essas nações no nome do Senhor Jesus. E em nome do pastor Luiz Fernandes Bergamin, presidente do Conselho Nacional e do pastor Joel Estevanato, fundador e conselheiro da Missão Desafio, eu quero glorificar Deus por cada igreja ofertante e que a gente possa permanecer nessa mesma visão e que 2022 possamos estar com as mãos dadas, contribuindo, orando e clamando pelas nações e que o nosso Deus, que é o dono da vinha, possa continuar chamando trabalhadores para essa grande missão de pregar o Evangelho até os confins da terra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.